Olá, tudo bem com você? A universidade é um sonho para muitas pessoas e nos dias de hoje, no mundo cada vez mais competitivo, uma necessidade. Mas a gente sabe que o ingresso numa boa instituição não é fácil. É preciso se preparar para passar pelos processos seletivos que a cada edição estão mais exigentes. Uma boa alternativa para isso são os cursinhos pré-vestibulares. Hoje nós vamos conversar aqui sobre o cursinho solidário, voltado àqueles que não podem pagar pelas aulas preparatórias. Depois disso, a gente muda de assunto e a conversa é sobre a violência contra os idosos. Infelizmente, esta é uma prática cada vez mais comum. Na nossa conversa, nós vamos falar sobre iniciativas que visam acabar com esta violência. Fique com a gente, o nosso bate-papo só está começando. Foi o tempo em que o ensino superior era somente para quem tinha boas condições financeiras e poderia pagar por um cursinho pré-vestibular. Aqui no Brasil, felizmente, há alguns anos começaram a surgir cursinhos gratuitos para quem não pode pagar pelos particulares. O cursinho solidário aqui de Curitiba é um exemplo disso. Há 12 anos ele ajuda jovens e adultos a ingressar no ensino superior. Para conversar comigo sobre a iniciativa, eu recebo hoje o Elias Bonfim, que é o coordenador do projeto. Tudo bem, Elias? Tudo bem. Obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Elias, conta pra gente, como é que surgiu a ideia aí que nasceu o cursinho solidário? Então, eu sou natural de cidade gaúcha, região noroeste do Paraná, e eu vim pra cá no ano de 99, pra Curitiba, com o objetivo de fazer uma faculdade, mas não sabia exatamente o que fazer. O que fazer. Então, eu morava na Vila Pantanal, lá no Alto Boqueirão, e naquele ano foi muito curioso, porque eu consegui mobilizar alguns professores do ensino médio pra auxiliar a gente, mas não consegui mobilizar alunos, né, pessoas pra aprender. Entendi. E aí, morreu, continuamos, né, e eu tava envolvido com o CDI, que eu comentei pra democratização da informática, que trabalha com inclusão digital, né, acabei, comecei a me destacar, tudo mais, e aí me foi dada uma oportunidade de emprego, né, através disso minha vida deu um giro bastante grande, assim, e foi dada uma oportunidade pra eu fazer cursinho, né, então, foi, eu ganhei uma bolsa de 100%, no positivo, né, hoje já não tem mais problema falar, porque uma das turmas funciona lá dentro. Atualmente, o curso de solidário tá vindo lá dentro, né. E aí, o que que acontece? Em 2002, eu fiz 2001, no Passeida, eu fiz novamente em 2002, aí no meio do ano, a Miriam, que era a coordenadora pedagógica do CDI, falou, Elias, o que que você acha daquela ideia de a gente retomar a questão do cursinho? Então, em 2002, no segundo semestre, nós fizemos um projeto piloto, onde nós trabalhamos basicamente focado ali com os educadores, e os alunos atendidos pelo CDI mesmo, e teve a aprovação de um aluno, foi o Adilson, né, e isso motivou o grupo que estava envolvido, né, então, em cima disso, daí, ah, vamos continuar, vamos, aí foi feito o trabalho de assessoria, né, que foi a Rosiane que fez, foi mandado pra imprensa, e aí foi quando nós chegamos no Bagose, né, o cursinho, ele funcionou dentro das instalações do Colégio Bagose, de 2003 até 2009, e no ano de 2003, a gente sentiu aí a necessidade de oficializar o projeto, porque o CDI trabalhava com inclusão digital, e o cursinho solidário estava se propondo a inclusão universitária, né, então, daí foi estruturado o cursinho, né, que basicamente também foi ali meio que no meu histórico, né, que pra você entrar numa boa instituição, você precisa de uma boa preparação, então, um cursinho solidário. Pra você conseguir estudar, você precisa de um emprego, né, então, de um emprego solidário, e a Universidade Solidária tentar estar acompanhando esse pessoal ao longo da graduação, basicamente foi montado dessa forma a formação. Esse tripé, né, até porque justamente hoje o cursinho solidário, ele é mantido, aí vamos dizer, gerido pela ONG que nasceu a partir do cursinho, que é a ONG Formação Solidária, né, que tem como base esse tripé aí, o cursinho, a universidade e o emprego. Isso. É, que daí, até pra poder oficializar as parcerias, né, então, daí foi criada a Formação Solidária como mantenedora do cursinho, até que, né, que demorou dois anos pra poder estar criando. E o que é bacana, assim, é que a evolução do projeto, ela foi acontecendo de forma natural, né, então, lá no segundo ano, em 2003, lá teve dois aprovados, na federal, até mesmo porque, naquela época, era um pouco mais difícil ainda, né, então, até pela questão da base, então, o projeto, inicialmente, eles se propunham a trabalhar em dois anos. Então, o primeiro ano era, literalmente, pra nivelar a pessoa, e aí, no segundo ano, aí, de fato, preparar pra ela conseguir aprovar, porque a concorrência era muito grande. Entendi. E... Não tinha o Enem ainda? Não. O Enem, de certa forma, facilitou o André. Ajudou bastante, né, mas, de uns anos pra cá, também não é tão verdade, assim, mais uma vez, se não estiver muito bem preparado, não consegue ir bem. E aí, foi evoluindo, né, então, quando nós fomos lá pro Bagose, foi um negócio bem bacana, assim, que a gente tinha sete professores, a gente pulou pra 27. Pois é. Então, houve uma adesão muito grande, na época, por parte dos professores do próprio Bagose, como voluntários, e foi montada essa base como a gente trabalha agora, né, que a gente utiliza o material do SEMI extensivo, de forma que, por exemplo, o professor é voluntário, então, se, eventualmente, ele tiver um contratempo na semana seguinte, se ele não puder ir, não vai interferir tanto, assim, na questão do trabalho com o aluno. Pois é, essa é uma pergunta que eu gostaria de te fazer. Os professores, eles trabalham de uma forma contínua o ano todo, ou eles fazem um certo revezamento, ou é mais, assim, no sentido de um cobrir o outro, quando há necessidade de uma falta? Não, não, Rafael. Hoje nós trabalhamos assim, nós estamos, contamos com, né, pode até parecer que não, né, mas é impressionante o número de voluntários envolvidos. Nós contamos com 60 professores, né, em sala de aula. Por que em sala de aula? Porque nós temos mais um grupo de professores assistentes. Então, são 30 professores hoje que trabalham dentro da sede positivo, né, então, cada um trabalha uma frente, né, então, por exemplo, lá, matemática, são cinco professores, cada um trabalha a sua frente. Biologia também são cinco, e assim por diante. Na sede da UTF-PR, nós contamos com outra equipe de 30 professores, até mesmo porque, pela questão de como ele é voluntário, para que não fique aquela coisa de sobrecarregar ainda, por exemplo, ele dá aula nas duas sedes e ele acaba perdendo a noite. Entendi. Então, para que isso seja viabilizado. Então, o nosso curso, ele funciona igualzinho em qualquer outro curso pré-vestibular, né, então, ele começa em fevereiro, vai até dezembro, inclusive a turma atendida esse ano finalizou as aulas agora, dia 28, na última sexta, e o professor, ele dá aula durante o ano inteiro, né, então, aquela frente é dele e ele trabalha ao longo do ano inteiro. Então, ele vai uma vez por semana, excepcionalmente, ele dá duas, dá aula geminada e fica uma semana sem vir. Mas, normalmente, é um, são cinco professores por noite que nossos alunos têm aula. Tá certo, Elias. Bom, eu vou pedir licença para você aqui, para a gente fazer um rápido intervalo comercial e, daqui a pouquinho, a gente volta falando mais sobre o cursinho solidário, já que não é todo mundo que tem acesso e a gente vai descobrir quem é que pode entrar nessa turma preparatória aí para o vestibular. Já, já voltamos. Olá, estamos de volta e o nosso assunto hoje é o cursinho solidário. Conversando comigo sobre este assunto, que é o cursinho aí que prepara pessoas que não têm condições de pagar por um cursinho particular para o vestibular, está aqui o Elias Bonfim, que é o coordenador lá do cursinho. Obrigado mais uma vez pela presença aqui, Elias. Eu que agradeço mais uma vez. Elias, conta para a gente. Nós falamos já um pouquinho no primeiro bloco sobre o que é, como é que surgiu a ideia do cursinho solidário, mas quem é que pode ter acesso? Então, para participar do cursinho, o candidato, ele precisa ter concluído o que ele vai concluir, o ensino médio no ano do curso, então, no caso, quem vai fazer o terceiro ano no ano que vem, em escola pública. Se estudou em escola particular, tem que ter sido bolsista 100%, tem que comprovar isso com documentação e ter renda máxima de até um salário mínimo por pessoa da família. Até um salário mínimo. E tendo esses pré-requisitos, então, a pessoa precisa acessar o nosso site para poder se inscrever, que é o www.cursinhosolidario.org.br. No que ele acessar, ele vai ter acesso ao edital, porque nós orientamos, leia o edital com bastante atenção, porque uma vez que você clicou lá, lista ou de acordo, nós, enquanto instituição, entendemos que a pessoa leu. E leu todos os detalhes. Então, lá está falando em questão da documentação, os dias, as datas, tudo bem detalhado. Então, feito isso, tem uma taxa de inscrição, que é no valor de 40 reais, o candidato pagando, ele está automaticamente confirmado para o processo seletivo. E o processo seletivo, ele consiste em duas etapas. Só um minutinho, antes da gente falar do processo seletivo, você falou da taxa. O cursinho, ele é totalmente gratuito, né? Isso. E essa taxa, ela é usada para quê? Essa taxa é para cobrir o custo do próprio processo seletivo, né? Porque ele é um custo relativamente alto. E o que sobra fica de caixa para instituição, né? Para a questão dos custos operacionais. Mas ele é basicamente para cobrir os custos com o próprio processo seletivo. Bacana. Como é que funciona, então, o processo de seleção das pessoas? Então, o processo funciona assim. A primeira etapa, ela já está prevista, dia 31 de janeiro, vai ser uma prova de conhecimentos gerais, com conteúdos do primeiro e segundo ano do ensino médio. Os alunos pré-selecionados, eles vão para a segunda fase. Só nesses conhecimentos gerais, entra português, matemática, pedagógica... Isso, todas as disciplinas, exceto a língua estrangeira moderna. E é até bom você estar comentando isso, Afro, porque no próprio edital, por isso que a gente pede que leia o edital com bastante atenção. No anexo 2, ele tem lá o conteúdo programático, do que pode e o que não pode cair, o que provavelmente vai cair na prova. E aí, a segunda fase é uma entrevista com o assistente social, né? Que é uma parceria que nós temos já desde 2008 com o pessoal do serviço social da ONU Brasil, onde vai ser analisado se o candidato realmente não tem condição de pagar um cursinho particular. Porque o que acontece? Ao longo dos anos, o cursinho solidário foi se destacando, ele tem tido bons índices de aprovação e em cursos bastante concorridos. Então, vem gente que tem condição financeira que nos procura. E aí, a entrevista era bastante criteriosa para poder filtrar isso. Então, nessa entrevista, o que a pessoa vai apresentar? As três últimas contas de água, energia, telefone e o comprovante de renda de todas as pessoas que compõem a renda da família. Para que daí, junto com o questionário socioeconômico que ele preenche, é feito um confronto. E aí mais a questão da entrevista em si, não só, mas comparando também, verificando toda a documentação, aí sim são selecionadas as pessoas que irão fazer o cursinho conosco. Bom, você comentou anteriormente com a gente que o cursinho começou primeiro com uma parceria com o Bagose, hoje tem a parceria com o Positivo. As salas físicas, onde é que o pessoal tem aula pelo cursinho solidário? Então, atualmente nós temos uma turma que funciona dentro do Positivo da Batel. Uma das salas funciona ali. Eles ficam junto com os estudantes do próprio cursinho do Positivo, não mesclados, ou tem uma sala específica para eles? Nós usamos uma sala separada, mas funciona no mesmo prédio, na mesma estrutura. O que foi cedido para a gente é uma sala específica. No caso, a outra turma funciona na UTF-PR, que é uma parceria que nós fechamos com eles em 2012, que já está indo para o quarto ano de parceria. Lá é cedida uma sala que tem capacidade para 60 alunos. E aí, para poder viabilizar, então assim, a gente conta com vários parceiros. Então, a gente já conta com apoio da Editora Positivo já desde 2010. Então, desde 2010, a gente utiliza o sistema positivo de ensino. Então, agora a gente está lá dentro. E a questão para o funcionamento da secretaria, a gente funciona já desde 2006, lá na roda ferroviária, no bloco ferroviário, fica dentro da sede do Rotary, que é um outro apoiador nosso já de bastante tempo, já praticamente desde o início. Então, são essas parcerias que fazem com que viabilize. E o mais importante, nesse caso todo, é a questão do professor. Porque como nós temos professores bastante experientes, seria impossível ter recurso financeiro para poder pagar esses professores se eles não fossem voluntários. Bacana. Elias, me conte uma coisa. Você falou há pouco sobre a estrutura do cursinho, como se ele já fosse começar. E, de fato, vai começar. Acabou uma turma agora, na última sexta, como você... Recentemente, que em dezembro. E vai começar uma outra já em dezembro e as inscrições já estão abertas. Isso, é. Nós já estamos com as inscrições abertas para o processo seletivo do ano que vem. Então, por que já está a inscrição aberta? Às vezes você pensa, mas por que esse período? Por que o que acontece? Estão cedo, né? Nem acabou um e já está começando o outro. Por que o que acontece? Como hoje, tanto o vestibular da Federal quanto o Enem, ele é muito cedo, então há necessidade de começar as aulas bem no início de fevereiro. Então, em função disso, o nosso processo, ele é... Tanto é que a data já está marcada. Vai ser dia 31 de janeiro a prova e já dia 7 e 8 a entrevista com o assistente social, já para começar as aulas no máximo dia 20 de fevereiro. Entendi. Para que a gente consiga dar conta de passar todo o conteúdo necessário. Por exemplo, a Federal já está com a data definida do ano que vem. Vai ser dia 30 de novembro a primeira fase. Então, cada vez estão puxando mais. Só para a gente encerrar esse bloco, são quantas vagas disponíveis agora para 2015? São 360 vagas. Bastante vaga. Elias, vou te pedir licença mais uma vez, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com um vídeo que mostra um pouquinho aí de como é que funciona o Cursinho Solidário aqui de Curitiba. Nós voltamos já já. Muito bem, estamos de volta e o nosso assunto continua sobre o Cursinho Solidário aqui de Curitiba. Conversando comigo sobre este assunto, eu recebo aqui no estúdio o Elias Bonfim, que é coordenador da iniciativa. Obrigado mais uma vez, Elias, pela presença. Mais uma vez eu que agradeço. Elias, o Cursinho Solidário, como a gente vem comentando hoje aqui no programa, ele vem auxiliando aí as pessoas que não têm condições de pagar um cursinho particular para ingressar numa universidade, especialmente numa federal aí do nosso país. Agora, o Cursinho, ele funciona exatamente como um privado. Além das aulas, existem também aqueles simulados, aquele atendimento fora da sala de aula, ali com todo mundo junto, né? Isso, exatamente, Alfred. Então, o que acontece? Hoje, o Cursinho Solidário, a gente sempre comenta, né? Ele não deixa a desejar em nada para nenhum cursinho comercial. O que acontece? As nossas aulas, elas são ministradas de segunda a sexta-feira, das 18h45 até as 22h20. E no sábado, às sete e meia, ao meio-dia. Isso é a aula obrigatória, isso está no termo de compromisso que o aluno assina. Então, daí no sábado da tarde tem aula de assistência, que é das 14h até as 18h. Aí é facultativo, porque tem gente que tem compromisso e tal. Então, nós somos um dos poucos que aplica muitos simulados, né? Então, às vezes o pessoal brinca assim, ah, mas por que tanto simulado? Isso foi questionado pelo coordenador do curso positivo, quando a gente teve uma reunião no início do ano. Mas por que vocês fazem tanto simulado? Eu falei, é a única forma que nós temos de avaliar e ao mesmo tempo ir corrigindo o percurso dos nossos alunos. Então, normalmente nós fazemos quatro simulados da Federal, dois simulados do Enem, e também nós fazemos um simulado simulando a segunda fase do vestibular da Federal, no caso a prova de redação. Como nós ainda temos poucos, se bem que aumentou bastante esse ano, nós tivemos um crescimento de 50% de um ano para o outro, a capacidade de atendimento, mas ainda a gente conseguiu manter. Então, às vezes a gente até brinca para o nosso aluno. Chega no dia do vestibular, aquele que fez todos os simulados, vai lá e faz de conta que você está fazendo mais um simulado, que você vai se dar bem. Então, isso também é um diferencial do curso. É verdade. Já dá mais segurança, né? Com certeza. Elisa, eu quero te convidar para você assistir junto com a gente, com certeza você já viu, porque é um vídeo de vocês, mas que está na internet, e que a gente resgatou para poder mostrar um pouquinho de como é que funcionam essas aulas lá do Cursinho Solidário. Pode rodar. Vamos falar de coisas boas, viver a vida tipo um filme de cinema, Tá um rolês e se importar com as pessoas, de mãos dadas com você eu vou estar. Eu quero ser o seu refúgio, tua casa, teu lazer e teu porto seguro. Pra ter você eu canto o danço e pulo o muro, e te ofereço a paz do amor mais puro. Eu te ofereço a paz do amor mais puro. Eu vou jogar tudo pro alto e te roubar, daqui pra frente é com você que eu vou ficar. Que bacana, né Elias, dá pra ver que além de muita dedicação é bastante divertido ali, né, as aulas ali. É, e bacana sim, né, que até o pessoal pergunta, né, aí o ex-aluno, o que ele faz, né? Como na maioria, às vezes, o pessoal está muito ocupado com a questão de engenharia e tal, que depende de muita dedicação, né, então por exemplo, que nem ali nas imagens do vídeo, nem ali a aplicação dos simulados, normalmente o ex-aluno que faz, o teste seletivo no começo do ano são os ex-alunos, né, como são as coisas assim pontuais, eles acabam conseguindo participar, né, então você vê assim aquela gratificação, né, a gente fez uma coisa diferente esse ano, né, nós fizemos o processo do super, a gente convidou os alunos, né, então aquela coisa o pessoal questionou assim, ah, mas como é que envolvia eles? Falei, ah, vamos fazer diferente então, né, falei, agora vocês vão lá, vocês vão aplicar a prova pra vocês se colocarem, como vocês estavam tensos e nervosos no começo do ano. Olha que legal. Então, sabe o que foi bacana, assim, que depois você vê assim que o pessoal ouve uma, uma, digamos assim, eles acabaram se interessando mais pelo curso, né, porque eles viram que existe muito mais coisa que somente ele lá se sentar e assistir e receber aula, né, pra que funcione, tem muita coisa nos bastidores. Você comentou algo bacana sobre os ex-alunos voltarem de certa forma e ainda estarem atuantes, por mais que não enquanto alunos, mas agora como auxiliares ali, né, vamos dizer, por exemplo, como auxiliar, é, auxiliando ali nos simulados, na aplicação, como é que é a taxa de aprovação do cursinho solidário? Ela é bem satisfatória perante vocês? Eu sei, por exemplo, que teve um aluno no ano passado que foi aprovado na USP, né? Isso, é, o Augusto, né, ele foi uma surpresa bem bacana, assim, né, e eu... Eu acredito que sim. E que, na verdade, assim, ele passou não só lá, mas ele passou aqui também, né, até... Na federal aqui. Na federal aqui, ele passou em ciência da computação e lá ele passou em informática, então ele sabia que ele queria aquele curso. Aham. E o bacana, assim, que é quando saiu aqui o estado da federal, ele estava em São Paulo e ele estava fazendo a segunda fase. Aham. Então foi um negócio interessante, assim, que estava sendo gravada uma entrevista pra divulgar as inscrições, quando a gente fechou lá com positivo, e aí a repórter questionou ele, né, depois, não ao vivo, né, mas depois... E aí, o que você acha? Passou e falou, ah, eu acredito que sim, mas como você sabe, não, eu acompanhei a correção. E ele estava, assim, com a segurança, porque sabe o que foi legal? Porque, assim, como ele estava tão focado que era a USP que ele queria, ele foi melhor no vestibular da USP, da FUVEST, que é o mais concorrido do país, do que o daqui, inclusive. Olha só que bacana. E o que foi mais gratificante, assim, ele, com toda boa vontade, ele foi, conversou com os alunos, repassou, e o que a gente sentiu esse ano, assim, foi um negócio bacana, porque, na verdade, ele pode não ter muita noção do que ele acabou possibilitando para os outros alunos, para os alunos desse ano, os caras já pensam, pô, é possível eu pensar fora de Curitiba, é possível eu pensar e fazer uma USP, uma UFSC, e assim por diante. Isso foi muito bom. E como é que é o retorno deles, Elias, para vocês, né, que coordenam ali o cursinho? Essa questão de satisfação mesmo, de ter sido aprovado num cursinho, que às vezes pode até ser visto com certo preconceito, mas que aprova tanto quanto os outros. Olha, o que a gente vê, assim, é bastante alegria, né, Dona, principalmente quando chega ali o banho de lama, porque é um número bastante significativo que tem acontecido hoje, né, então se você pegar, por exemplo, no ano passado, os alunos que nós atendemos, nós colocamos um terço deles no ensino superior. Então foram mais de 100 alunos, nós colocamos 80 alunos nas universidades públicas. Então hoje, né, proporcionalmente pela quantidade de alunos que a gente atende, né, e até reforçando isso que você falou, a questão do preconceito, os cursinhos solidários, pelo menos no nosso caso, ele tem uma qualidade excelente. Sim. Né, tanto é que os próprios outros cursinhos, eles acabam meio que olhando, peraí, até eles ficaram meio assim, pô, mas os caras já estavam aprovando bem, agora estão dentro do positivo, eles acharam que toda a equipe do positivo ia dar aula, tem um cuidado que a gente toma. Não, a equipe que dá aula no cursinho solidário, ali na sede do positivo, é a equipe que estava lá no Boqueirão. Lá atrás já. Isso, inclusive nós temos uma base de professores que está com a gente há seis anos. Dos alunos que nós atendemos esse ano, nós tivemos, assim, um índice muito interessante, tivemos, e isso que vale ressaltar também é que o vestibular da Federal esse ano só foi concorrido a 70% das vagas, porque 30% vai ser através da nota do Enem, que vai ser pelo Sisu. Então, assim, as aprovações em cursos concorridos, com várias engenharias, ainda não tivemos a felicidade de aprovar em medicina, mas estamos a caminho. Mas vai chegar esse dia. Elias, infelizmente o nosso tempo acabou, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, parabéns pela iniciativa, por ter tido essa iniciativa lá atrás há 12 anos. Eu que agradeço o espaço, e é bacana quando a gente tem esse tipo de oportunidade, para que outras pessoas conheçam o trabalho que vem sendo desenvolvido. Tá certo, e que ingressem também na iniciativa. Elias, obrigado mais uma vez. Nós vamos para um rápido intervalo agora, mas daqui a pouquinho a gente volta com outro assunto aqui no programa. Não saia daí, tá? Até já.